Olá amiguinhos está começando mais um vídeo no nosso canal João Guilherme tudo bem com você que legal Chico Chico Oi antes de começar esse vídeo aí só um instantinho tá a gente começa já tá legal João Guilherme antes de começar o vídeo dá uma olhada ali pela janela e ver se tem algum carro do lixo parado aí na frente vai vai lá João Guilherme olhar tá um mau cheiro terrível aqui em casa hoje tem carro do lixo lá João Guilherme João Guilherme ainda tá não é possível João Guilherme o que foi papai tá um mau cheiro terrível aqui vocês não estão sentindo isso João Guilherme tá sentindo esse mau cheiro João Guilherme que mau cheiro de que sei lá parece um um fedor de merda aqui João Guilherme tu pisou em merda aí nossa ó de novo amiguinhos de novo não é possível melhor a gente suspender essa gravação hoje suspender porque tá tão legal vamos brincar não não é possível um de vocês aí pisou em merda um de vocês foi você João Guilherme foi você Chico eu não nem pé eu tenho nem pé eu tenho foi o João Guilherme então foi você João Guilherme eu não antes de chegar aqui eu olhei tirei o sapato deixei lá na entrada então quem será que foi não é possível de novo faz silêncio aí faz silêncio não passou 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 então vamos voltar para o vídeo não volta de novo Chico será que é você eu como assim não Chico você escovou os dentes hoje não você escovou João Guilherme pois é Chico eu acho que eu acho que é a sua boca quantas semanas fazem que eu não escovo os dentes eu nem lembro então é isso Chico você tá com um bafo de boca bafo de boca tu acha João Guilherme tá vendo tá vendo Chico que é você não sou eu não João Guilherme oi Chico vamos fazer uma brincadeira diferente de hoje todo mundo faz silêncio todo mundo fica caladinho aqui sem falar nada essa brincadeira não presta não Chico não é possível Chico essa é a brincadeira de hoje vamos fazer silêncio tá certo João Guilherme tá bom né melhor assim ó passou o mau cheiro nossa pois é Chico não é possível então vamos fazer o seguinte vamos fazer o seguinte vamos mostrar para os amiguinhos como escovar os dentes vamos escovar os seus dentes Chico para depois a gente voltar para a brincadeira tá certo tá legal não Chico não é possível João Guilherme tu tá sentindo essa caatinga será que é na minha boca João Guilherme tira aqui ó chico não faça não faça isso Chico tá legal vamos escovar meus dentinhos e a gente volta já é o que João Guilherme? vai escovar meus dentes não é possível amiguinhos estão dizendo que eu tô com barco de boca não é possível pois é Chico você não escovou os dentes tem um tempinho então vamos mostrar João Guilherme pega esse dinossauro dinossauro Chico você é você já escovou os dentes já a gente não disse que era para você só voltar aqui quando escovar-se por isso que esse mau cheiro ainda não passou vai embora vá tá legal voltamos amiguinhos agora sim Chico agora passou João Guilherme pega esse dinossauro aí vamos mostrar para os amiguinhos como é que faz para escovar os dentes e dar uma aula para o Chico tá certo porque não é possível nossa que legal um dinossauro meu e ele faz um barulho de dinossauro de verdade e a boca dele fecha João Guilherme esse aí é o nosso dinossauro né é ele tem dentes muito grandes pois é que legal um novo dinossauro aqui meu e ele faz uma coisa que ele não escova os dentes faz tempo que ele não escova os dentes também é João Guilherme ah mas ele não tá com mau cheiro de boca não ó tá até cheirosa a boca dele João Guilherme acho que mentira vamos ensinar os amiguinhos a escovar os dentes aí isso aí é mentira acho que ele tá com cheiro não é João Guilherme como é que faz para escovar os dentes porque eu não sabia o papai me ensinou agora como é que faz para escovar os dentes aí me ensina aí pega a escova e aposta abre aposta João Guilherme mostra aí para o Chico mostra aí não precisa colocar certo você só vai fingir que coloca tá bom é verdade aí você pronto você pega o coloca aqui mais próximo João Guilherme João Guilherme faz o que o papai tá pedindo aí aqui ó aí vocês vão escovar amiguinhos os dentes certo do lado do outro João Guilherme mostra mas vira a cabeça do dinossauro para cá é verdade João Guilherme eu também não tava conseguindo ver pronto amiguinhos ó escova os dentes e não pode esquecer de escovar a língua é verdade amiguinhos João Guilherme tá escovando bem escovado aí ó nossa amiguinhos que legal João Guilherme tá deixando os dentes do dinossauro bem limpinhos nossa amiguinhos nossa amiguinhos que legal da próxima vez eu já sei como escovar os dentes e nunca mais vou deixar minha boca ficar com mau alo não é verdade o Guilherme é pois é amiguinhos espero que tenham gostado do nosso vídeo de hoje e o nosso dinossauro está aqui com a boca bem limpinha tá legal tá pois é Chico da próxima nossa tá cheiroso meu bem cheiroso pois é Chico da próxima vez agora você já sabe como escovar os dentes então sempre depois das refeições no mínimo três vezes ao dia você escova a sua boquinha tá legal certo João Guilherme tá legal nossa amiguinhos nossa a minha boquinha e a de dinossauro estão bem limpinhas aqui tá legal espero que tenham gostado do nosso vídeo e se inscrevam no canal não é verdade o Guilherme até o próximo vídeo tchau